E ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff reforçou a mobilização de combate ao mosquito Aedes. Nós vamos usar todos os nossos recursos para garantir uma vacina contra esse vírus. Mas até a gente criar a vacina, produzir e distribuir, nós temos de combater o vírus, de qualquer jeito. O que eu peço é o seguinte, só tem um jeito, é que cada um de nós use 15 minutos uma vez por semana e limpe onde tiver água parada, porque aí ele não pica, porque ele não nasce.